Colegas e frequentadores desta Academia, hoje vamos encerrar o nosso ciclo sobre as novas linguagens do século XXI, apresentando uma palestra sobre nuvens dos livros. O conferencista de hoje seria o nosso Jonas Soassuna, que está hoje acompanhando a esposa que está sendo operada no Samaritano e que não pôde comparecer, mas fez questão de trazer aqui, para representar a nuvem dos livros, três pessoas que estão intimamente ligadas a este excelente projeto, como vão ver. Nós temos os colegas que assistiram à última palestra do ciclo, devem estar lembrados do nosso Roberto Baiense, que está aqui à minha esquerda, e que vai conduzir com dois representantes da família do conferencista de hoje, a Bianca e o Caio, que são filhos do nosso representante de hoje, do conferencista de hoje, vão falar sobre nuvens dos livros, de modo que a Academia, com os votos de que a operação da esposa do nosso conferencista, que não está presente, mas está presente pelos seus companheiros de trabalho, que a operação seja bem-sucedida, e que o nosso ciclo, com toda certeza, esta, podemos dizer, terminará com o brilhantismo que caracterizou as palestras anteriores. De modo que passo a palavra ao nosso querido colega Roberto Baiense, aliás, desculpe, Roberto Baiense, que irá dialogar ou trialogar, porque tem agora os dois filhos do Suassuna, sobre o tema de hoje, que é a nuvem dos livros. uma continuação daquela grande biblioteca a que fez referência o nosso conferencista da semana anterior, de modo que, com a palavra, o nosso Roberto Baiense, que vai conduzir os trabalhos desta tarde. Boa tarde. Obrigado, professor. Eu, hoje, vou funcionar aqui como uma espécie de um prêmio de consolação. O Jonas, impedido de vir, pediu-me que viesse em respeito a essa casa, a essa instituição, a essa seleta plateia, e pediu que os filhos, Bianca e Caio, o representassem, uma vez que ambos são sócios do Grupo Gol, responsáveis por essa plataforma sobre a qual nós vamos falar, e, como pai, idealizadores desse projeto. Eu tomaria a liberdade de apresentar a Bianca e o Caio. A Bianca é advogada, ela é diretora jurídica do grupo, é uma das idealizadoras da Biblioteca Virtual Nuvem de Livros, e o Caio é administrador de empresas, também sócio do Grupo Gol, e dirige a área de marketing das empresas fundadas pelo pai. O Jonas só não veio, apesar da sua determinada vontade de fazê-lo, porque Cláudia, sua esposa, acometida de uma cardiopatia, se viu obrigada, no início da tarde de hoje, a submeter um cateterismo e a uma outra intervenção, e as notícias são animadoras, e somente essa questão impediu que o Jonas estivesse aqui hoje. Obrigado, portanto, pela compreensão das senhoras e dos senhores. Nós, de forma esboçada, falamos na terça-feira da semana passada do projeto Nuvem de Livros, que teve início há cerca de seis anos, quando o Grupo Gol entendeu que deveria compreender a natureza dessas novas soluções digitais, sobretudo para o atendimento de uma possível demanda doméstica, uma vez que o Grupo, através de um dos seus braços, é responsável, já há 16 anos, pela editoração, pela impressão, distribuição e por todo o jogo logístico dos ativos da Fundação Roberto Marim. Nós somos responsáveis, portanto, pela disponibilização no mercado das coleções do Qualifica, do Tecendo Saber, do Telecurso, que norteiam o trabalho da Fundação. E, diante de uma possível solicitação da Fundação, no sentido de que esses conteúdos pudessem também vir a ser disponibilizados nesses suportes digitais, nós nos aventuramos, há seis anos, a tentar compreender essas tecnologias, a tentar domar essas tecnologias, de forma que elas pudessem atender ao que nos pareciam algumas necessidades naquele momento. Isso permitiu com que nós desenvolvêssemos uma nova companhia, que é a Go Mobile, que foi a primeira desenvolvedora brasileira a disponibilizar um aplicativo na Apple Store, vários dos primeiros aplicativos de livros no Brasil foram desenvolvidos por nós, alguns dos aplicativos da mídia brasileira também foram desenvolvidos por nós, até que nós compreendemos que aquele esboço, aquela ideia original, havia ganhado corpo, envergadura, e nós, então, assumimos o desafio de apresentar ao conjunto da sociedade civil brasileira uma plataforma configuradamente na forma da nuvem de livros. Evidentemente que, de lá para cá, a nuvem incorporou uma série de virtudes e hoje ela se posiciona muito mais, a meu ver, como nuvem do conhecimento do que nuvem de livros. Pressupostamente, nuvem de livros nos conduz a uma leitura, a uma percepção mais estreita, mas ela se abriu para vários possíveis e acabou, ao longo desse período, se firmando no conjunto dos seus valores e ela certamente é hoje talvez a única solução com essas características em todo o mundo. Diferentemente dos players globais que se instalaram no Brasil nos últimos anos, e eu me refiro respeitosamente a Google, Amazon e Kobo, que são livrarias digitais, a nuvem de livros é estruturalmente uma biblioteca digital e, como tal, ela precisava se impor a algumas regras. E, logo no início do projeto, depois que nós desenvolvemos várias soluções que permitiram a nuvem de livros se apresentar como uma plataforma que pudesse ser acessada através de qualquer device, como um smartphone, um tablet ou um computador, um notebook, um netbook, nós entendemos que, para que ela se constituísse como tal, ela deveria contar com o concurso de curadores, indivíduos insuspeitos, homens e mulheres, detentores de uma forma de saber específica ou multissegmentada, que pudessem dar à nuvem a substantividade, a atratividade, a contemporaneidade que ela precisava para se materializar na forma de uma biblioteca que impusesse respeito e que conquistasse notoriedade. Isso era muito difícil, nos parecia, na época, sobretudo em função da realidade do livro no Brasil. No Brasil, triste, lamentavelmente, quem tem acesso ao livro é a elite desse país. Nós temos menos livrarias no Brasil do que na Grande Buenos Aires, em termos de uma comparação mais próxima. Os indicadores são alarmantes nesse sentido. E essas livrarias digitais às quais eu me referi, elas se apresentaram no Brasil exatamente para o atendimento da demanda desse público, os chamados reader heavy users, que são os leitores habituais, homens e mulheres que, movidos por uma inquietação intelectual, leem habitualmente, leem com alguma frequência. A quase totalidade da sociedade brasileira não o faz. E nós, então, nos preocupamos em desenvolver uma biblioteca que se voltasse para um público que não tem acesso a livros, que poderia ter o gosto pela leitura despertado e que, em face dessas novas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas de uma maneira muito rápida, muito veloz, pudesse ser melhor compreendida. Isso nos remete a uma história que dizem que teria ocorrido na pré-colonização do continente norte-americano quando uma tribo de indígenas que ocupavam uma fatia do litoral do que hoje é os Estados Unidos da América. Num determinado momento, naquela região, que era uma pequena enceada, várias naus espanholas chegaram naquele ponto do litoral e ficaram fundeadas ali durante um bom tempo. eram 25, 26 naus, segundo o que contam, mas os índios, apesar da presença física daquelas naus, não conseguiam se dar conta da presença delas, do ponto de vista oftalmico, ótico, do ponto de vista do imaginário, porque aquilo não fazia o menor sentido. Até que, dizem, um pajé que estava muito acostumado com as tábuas das marés, com as tábuas dos ventos, indo repetidas vezes, ao longo das semanas, num rochê do próximo, analisar, o que acontecia, pela primeira vez se deu conta da presença ali daquelas caravelas. A sensação que nós temos é que as caravelas estão diante de nós e nós não conseguimos perceber a presença delas. Essa tecnologia tem avançado de uma forma muito rápida, essa indústria se desenvolveu a partir de um conceito de obsolescência planejada, nós estamos sendo hoje, por exemplo, impactados com o lançamento do iPhone 6, mas certamente o iPhone 7, 8, 9, 10, 11, 12, já estão prontos engavetados esperando que esse processo de consumo se realize e se materialize. É um jogo dinâmico muito perverso porque, quando nós começamos a fazer a nuvem de livros, uma das tecnologias da época, um sistema operacional que vigorava na época era o Symbia, da Nokia, que é uma montadora, nós apostamos as nossas competências no conhecimento dessa solução que rapidamente depois foi descontinuada. Então, olhar em relação a esses sistemas operacionais, a essas tecnologias, às evoluções que essas plataformas se desenvolvem, tem que ser exercitado com muito rigor sobre pena de você perder a dinâmica desse processo. Eu gostaria, rapidamente, antes de convidar a Bianca e o Caio a se manifestarem, uma vez que eles conhecem os intestinos, as vísceras da solução, de apresentar uma linha do tempo para mostrar para vocês o esforço que nós fizemos, sobretudo porque nós tivemos, no primeiro momento, que contar com uma reatividade muito grande do mercado editor que estava ainda impactado com o fenômeno ocorrido na indústria fonográfica, como eu mencionei muito rapidamente aqui na terça-feira, que havia transformado a indústria fonográfica em terra arrasada e que, de forma justificada, demonstrava um certo receio, uma certa inquietação, no sentido de dar um passo determinado em relação a esse futuro que se avizinhava com essa velocidade e com essa dinâmica. Havia uma barreira a ser vencida, isso nos ocupou muito tempo, e nós, então, optamos por lançar, em 2011, Fernando, em 2011, nós lançamos a plataforma Fernando, está me ouvindo, Fernando? Em 2011, nós lançamos a plataforma na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, onde nós apresentamos uma parceria que nos parecia que poderia, como de fato veio a ocorrer, viabilizar uma plataforma digital num país com a continentalidade do Brasil, que foi a nossa parceria com a Telefônica. O telefone celular, esse device que todos nós usamos diuturnamente, ele traz hoje mais tecnologia do que aquela que levou o homem à lua, e telefonia celular virou um commodity, e as companhias entenderam que deveriam crescentemente agregar valor agregado, com conteúdos variados, com gadgets, ou com outros conteúdos que tivessem alguma atratividade para o perfil médio do usuário desse modelo de telefonia móvel. Nós, então, apresentamos a Telefônica Solução da Nube de Livros, ela provocou encanto na alta direção da companhia, a companhia entendeu que poderia utilizar essa plataforma, inclusive, para qualificar o seu portfólio de serviços de valor agregado, e nós fizemos o lançamento, então, em 2011, na Bienal do Livro, tentando de maneira cordial, que nos parecia mais indicada, muito polida, muito respeitosa, vencer essa reatividade que o mercado manifestava em relação a essas soluções. Logo depois, nós incorporamos a nossa plataforma ao projeto Criança e Esperança da Rede Globo de televisão. Nas regiões onde o projeto se materializou, há um ambiente específico da nuvem de livros. Ao final dessa apresentação, nós vamos mostrar um filme que revela o nível de aproveitamento que ela tem hoje nesses espaços, o nível de adesão que os alunos passam a ter, e essa experiência tem servido para a gente entender um pouco mais a natureza dos processos de introjeção de conhecimento, de melhoria de comportamento dos alunos, em função da magia e dos encantos que essa biblioteca tem conseguido provocar, levar, transmitir, despertar nas pessoas. Nos parecia necessário desenvolver um plano de ocupação territorial, nós rapidamente conquistamos, isso foi um momento de grande motivação, porque há uma premiação voltada para soluções digitais no Brasil, que é o prêmio Viva Móvel, que nos entendeu logo depois do lançamento como a melhor solução do mercado brasileiro, fomos para o exterior, na contramão da lógica, ocupando espaço nas principais bienais de Santiago, de Lima, na feira de livro de Buenos Aires, fomos para a Espanha, o Caio inaugurou a nossa operação fora do Brasil, montando um escritório na Espanha, a nuvem de livros agora, em dezembro, vai ser lançada na Espanha de uma forma surpreendente, porque uma plataforma nascida no Rio de Janeiro, que rapidamente ocupou espaço, conquistou respeito, em muito pouco tempo inicia um processo de internacionalização, e nós vamos com uma outra companhia, que é a Orange, de origem francesa, apresentar a sociedade espanhola, que é uma sociedade que tem hábitos de leitura mais qualificados, que envolve parcelas mais significativas da população daquele país em relação ao livro, porque nós firmamos, e aí eu estou dando um salto nessa linha de tempo, um convênio com a Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que é mantida em regime de mercenato pela família Santander, e que tem como curador o escritor Mário Vargas Lhosa. Nós temos hoje um terço do nosso acervo de conteúdos clássicos da literatura da língua hispânica, alguns contemporâneos, temos hoje 29 editoras das mais importantes da Espanha, que aderiram a nuvens de livros, e é para lá, e também para os países de língua hispânica, que nós vamos operar já a partir de dezembro, janeiro e fevereiro do ano que vem, começando pela Colômbia, pelo Peru, onde nós temos uma sociedade com um grupo tradicional de mídia, que é o Grupo La República. ou seja, uma solução brasileira conquista respeito, conquista de forma legítima espaço, compreensão, e vai caminhar para o mundo numa solução que nos parece muito conveniente, até porque, no caso dos países da América Latina, as realidades que se apresentam são muito análogas ou muito semelhantes aos processos que nós vivemos no Brasil, sobretudo disso, o cateamento da oferta de ensino público e de outras defasagens que nós observamos lá e aqui, nesses países que eu mencionei. Logo depois que nós lançamos a nuvem de livros, retomando um pouco a questão da curadoria, e aí, Fernando, eu peço para você dar um pequeno salto, nós, e eu fico muito à vontade para dizer isso, no primeiro caso a que eu vou me referir, porque o Antônio Torres, que é o nosso curador de literatura, ele foi convidado antes da imortalidade, quer dizer, eu sou amigo do Antônio, há 30 anos nós trabalhamos juntos, ambos cometemos o mesmo erro, trabalhamos em propaganda durante muito tempo, e como eu disse na última vez que estive aqui, eu hoje estou tentando me redimir através do livro, não é o caso do Torres, que é um autor reputado, conceituado, respeitado, e que hoje faz parte dessa instituição. o Torres é que com muito rigor de seletividade analisa os conteúdos que nos são ofertados pelas editoras e identifica e busca pertinência sobre tudo, o que nós buscamos na nuvem é pertinência, a nuvem hoje ela reúne todos os gêneros de produção literária, contos, crônicas, sagas, biografias, gêneros amaldiçoados como a poesia, eu tenho um amigo que é um poeta notável e que já é um homem adulto e todas as vezes o pai, que é um intelectual muito refinado, pergunta, meu filho, você não quer escrever uma coisa mais séria, faz um romance e tal, porque ele acredita que a poesia seja uma arte menor. Isso gerou uma confusão muito grande porque nós tivemos discussões muito acirradas, mas o Torres com muita sabedoria nos indicou o que era apropriado, os clássicos, os clássicos da língua hispânica, obras de referência, os novos, os novíssimos, os contemporâneos, e essa confusão foi muito rapidamente debelada. Isso me lembra uma história de uma professora, uma intelectual que estava lendo em casa, uma senhora, já um último romance da Isabel Allende e nisso chega rapidamente o filho, que era um estudante de química e fala, o neto, diga-se, fala, a minha caixinha de remédio parecida com a sua, só que a minha está escrita LSD, ela falou, não dane-se a caixinha, você viu o dragão que está na cozinha? Quer dizer, essas confusões todas a gente viveu um pouco até que a gente conseguiu basicamente resolver isso. o segundo curador nosso que nos lisonjeia com a sua presença, com o seu rigor, com a sua propriedade, é o professor Arnaldo Nisquier, que é um amigo de longa data, então, eu costumo brincar, e, de forma confessa, digo para vocês que, sendo 40 os membros dessa instituição, nós já temos 5% de market share da academia, porque dois dos acadêmicos estão conosco, e vários outros das senhoras e dos senhores já têm as suas obras publicadas pelas suas editoras e que dão respeitabilidade para o acervo da nuvem. Por fim, uma pensadora, Viviane Monset, juntou-se ao grupo, trazendo massa crítica, trazendo, o rigor do seu olhar, e são eles os responsáveis por essa biblioteca que nós estamos hoje tendo o privilégio de apresentar para vocês. A nuvem já está, surpreendentemente, na versão 2.0. Curioso é que me coube aqui o papel de coadjuvante, e eu estou, pelo menos nesse primeiro momento, protagonizando, mas é só um aquecimento para que os dois possam detalhar um pouco mais da nuvem. A nuvem, ela nasceu de uma forma que nos pareceu mais tarde um pouco infantilizada, porque ela se voltava muito para o atendimento da demanda escolar. Depois nós entendemos que havia um outro público a ser conquistado, que é o chamado segmento da nova classe média brasileira, que quer, de forma obstinada, dar aos seus filhos aquilo que a sociedade não lhes deu. Por fim, nós entendemos que o apaixonado pela leitura também poderia ser um usuário frequente da nuvem, e nós então deixamos aquele primeiro ambiente e partimos para uma solução mais lógica, mais atrativa, mais racional, que é aquela que nós vamos mostrar para vocês hoje. Caio, o Caio foi um artífice desse processo, ele conduziu a definição dessas soluções, e eu gostaria, Caio, que você apresentasse um pouco dessa nova versão da nuvem e dos seus principais aspectos de usabilidade, de navegabilidade. Perfeito. Primeiramente, boa noite. Boa tarde, quer dizer. Na nuvem de livros, quando a gente lançou, a gente tinha um viés muito educacional, assim, voltado para o estudante que estava ingressando, que era o público-alvo, assim, que já usava o tablet, o computador, o smartphone. Com isso, a gente comenteu alguns erros, assim, que a gente foi aprendendo no passado do tempo. Um deles foi, era uma cara muito infantil, aí o pessoal de mais idade, assim, já não se sentia tão bem com essa plataforma. A primeira mudança que a gente fez foi no visual dela, demos uma limpada, botamos tudo mais prático, assim, para o seu uso. Uma pessoa que não tenha tanta familiaridade com o computador, vai conseguir usar perfeitamente, vai conseguir seguir a trilha ali para achar o livro, achar o conteúdo, tudo que ele precisa. Aqui temos a parte de como assinar ele, que quando você entra na plataforma, você sendo um cliente em vivo, você pode fazer o pagamento via sua conta telefônica, você vai botar ali seu número de telefone, vai botar para assinar e vai pagar toda semana ali, junto com a sua conta de telefone ou na recarga do celular, vai estar o seu acesso. Essa é a nossa página principal, que conforme o Roberto diz, o nome não faz jus da plataforma. Hoje em dia a gente tem desde livros, audiolivros, games educacionais, são inúmeras as coisas que a gente pode botar aqui dentro. Não se restringe somente ao livro. Aqui é toda a parte que a gente tem de busca, você pode buscar via autor, via editora, via ao tipo de livro que você quer ler, ao assunto. Esse é o nosso leitor, que foi totalmente desenvolvido dentro da nossa casa também, que foi um problema assim, grande que a gente teve, porque normalmente você vai ter que comprar um leitor de uma pessoa, de uma adobe da vida. Com isso, você vai pagar um FII mensal ali para eles que não viabilizava o processo. Com isso, a gente teve todo esse processo de desenvolvimento desse leitor, que teria que ser seguro para que não fosse roubado todos os PDFs dos livros, no caso. Esse investimento nosso, ele se deu fundamentalmente porque nos pareceu em algum momento que essas outras soluções análogas negligenciavam a questão do metadados. Então, nós investimos muito numa estrutura de metadados, permitindo ao usuário um acesso e uma recepção muito convidativa, muito friendly, de forma que ele pudesse acessar o conteúdo através de vários caminhos. Eu quero pelo autor, eu quero pelo sobrenome do autor, eu quero pelo livro, eu me lembro de uma palavra, me lembro remotamente do título, por uma palavra-chave, pela editora, pelo selo editorial. Então, é muito fácil a navegação, a navegação é muito atrativa, é muito convidativa, você rapidamente, através de processo intuitivo, se dá conta dos vetores e a inserção ocorre de uma maneira muito rápida. Para isso, nós trouxemos um grupo de bibliotecários e bibliotecárias que nós fomos buscar nas principais universidades e já formados, todos bilínguos, porque nós antevíamos a internacionalização da plataforma nos países de língua hispânica e a nuvem reúne hoje cerca de 14 mil conteúdos. São conteúdos muito, muito, muito selecionados, o Torres costuma me dizer muitas vezes que encontrou preciosidades na nuvem. Nós somos uma das poucas bibliotecas que tem a obra completa de Nelson Rodrigues, nós temos a obra infantil e adulta do Monteiro Lobato, todos os contemporâneos brasileiros. A revista Granta, que é uma publicação inglesa, que os senhores e as senhoras conhecem, bem quando se instalou no Brasil há cerca de três anos, trazida pelo Roberto Feit da Objetiva, hoje de Santiliana, tentando apresentar na sua avaliação quais seriam os novos talentos da literatura brasileira, escolheu cerca de 30 jovens autoras e autores, cerca de 17 desses estão na nuvem. A nuvem tem muito frescor, ela tem um traço de contemporaneidade, cada uma das premiações, os senhores e as senhoras vão poder assistir isso ao final dessa apresentação, traz recorrentemente autores que estão na nuvem, portanto, eu queria reafirmar essa noção de valor. Quer dizer, a nuvem não é um depositário de livros, longe disso. Nós, inclusive, adotamos algumas políticas que vão de encontro a determinadas soluções ou determinados caminhos que estão sendo pregoados, como, por exemplo, o chamado self-publishing. Nós entendemos que cabe ao editor uma parte fundamental na construção de uma obra literária. Livro sem editor posiciona-se, quando muito, talvez, num exercício de onanismo. Então, nós nos opomos a isso. A nuvem de livros não trabalha com isso, para o bem ou para o mal. Nos parece que é mais uma demonstração nossa de rigor, de seletividade, de cuidado, de zelo, para que nós possamos oferecer no conjunto do nosso acervo o que há de melhor na literatura em língua portuguesa, o que há de melhor na literatura em língua hispânica, e também através desses conteúdos complementares. te complementar um pouco aqui, Roberto. Um dos valores muito importantes também que eu vejo na nuvem de livros é o valor social, que ele pega, ele vai disponibilizar o mesmo livro para a criança de classe alta de São Paulo, como vai disponibilizar para a criança que está lá no Criança Esperança de Jaboatão de Guararapes, no sertão de Pernambuco. Ele vai ter o mesmo acesso ao conhecimento, vai acabar essa barreira que é muito grande aqui no Brasil de acesso ao livro, é um problema forte que tem em nossas crianças. Isso eu acho que é um fator forte. Vamos voltar na alegação aqui? Esses slides mostram como se dá a busca. Havia uma questão inicial que nos preocupou muito, que foi a questão da proteção dos conteúdos nesse ambiente. Como é que isso iria ocorrer? Quando nós iniciamos o nosso trabalho de convencimento, de sensibilização dos editores, o que nós mais ouvimos era uma recomendação de que nós deveríamos adotar um sistema de proteção global. E o mais citado desses sistemas era um DRM da Adobe, que é um player global, e que nós assimilamos, investimos na compra dessas licenças, mas rapidamente percebemos que ele era muito frágil. Os nossos programadores, os nossos arquitetos de desenvolvimento, rapidamente perceberam a fragilidade desse sistema de proteção, e isso causou uma grande preocupação. Talvez a gente não precisasse nem ter perdido tempo, porque se qualquer um de nós for no Google hoje e colocar Adobe, as primeiras indicações são passo a passo para quebrar o Adobe, seis passos para quebrar o Adobe, porque ele é reconhecidamente uma solução muito frágil. Foi muito difícil para a gente construir uma solução proprietária, uma solução tecnológica que pudesse multi-encapsular o conteúdo, criptografar o conteúdo e dar a ele absoluta proteção. E para isso nós investimos tempo, talento, dinheiro, para que nós pudéssemos oferecer cartorialmente aos editores a segurança de que nesse ambiente o conteúdo não seria passível de pirataria ou de download, de forma a manter a proteção do conteúdo. Todas as soluções que vieram a seguir também exigiram muito esforço e muito investimento da nossa parte, porque, para os senhores e para as senhoras terem uma ideia, o nosso buscador, o nosso leitor, que é o Flipville, só há cinco deles no mundo, sendo que um deles foi concebido por nós aqui no Rio de Janeiro. Nós temos uma dificuldade enorme de quando vamos a São Paulo provar isso para os paulistas, porque São Paulo é um país vizinho, quase amigo, e eles acham que só eles são capazes dessas soluções miraculosas. Nós fizemos isso aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Nós temos um amigo, eu e o Torres, o Torres inclusive prefaciou o livro dele agora, que acabou de escrever um livro dizendo desculpe, eu moro na Barra. Deve ser interessantíssimo, então, porque fala um pouco desse estereótipo que se criou em torno da Barra da Tijuca. Essas soluções são nossas. Nós nos jactamos também de dizer que tudo isso foi feito com esforço desse empresário notável que, lamentavelmente, não pôde estar aqui hoje, que é o Jonas. O Jonas é uma figura exuberantérrima, por isso que é tão difícil para mim hoje tentar mediar essa solução alternativa que nos ocorreu em respeito a vocês, porque o Jonas é um coração vestido de gente, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa entérrima, ele tem uma capacidade visionária de antecipar, enxergar e trazer o futuro para perto de nós, mas ele é um visionário que faz. E o Jonas, quando concebeu isso, ele o fez com o dinheiro mais caro do mundo, que é o dinheiro que sai do bolso da gente. Não tem private act, não tem venture capital, não tem linha de financiamento do Finame, do BNDES, isso tudo, que custou muito dinheiro, foi feito com recursos de um empresário carioca que acredita que a educação pode dar uma tímida contribuição para mudar para melhor a fisionomia desse país. É o que nós estamos querendo fazer com a nuvem de livros. A nuvem é motivo de orgulho para todos nós. Eu fiz questão de que a Bianca e o Caio estivessem aqui hoje, porque eles são, mais do que coadjuvantes, protagonistas com o pai, desse modelo de negócio. Eu já havia pendurado as minhas chuteiras, eu estava morando em uma casa que eu tenho na Mantiqueira, até que o Jonas, que tem uma capacidade vulgar de convencimento, me chamou para esse projeto, que me deu uma sobrevida enorme, um ânimo, um ânimo infantil juvenil, e eu estou muito feliz de estar participando desse projeto. E é isso que a gente queria trazer para vocês aqui hoje, o ânimo que nos move em torno desse projeto, que é um projeto transformador. Deu de apresentar responsavelmente ao conjunto da sociedade civil brasileira uma biblioteca de referência, uma biblioteca substantiva, pluralista, adensada, contemporânea, rica, respeitosa, que pode, pela primeira vez, permitir a todos os brasileiros, indistintamente, o acesso ao livro. O senhor se lembra daqueles que me privilegiaram com a presença na terça-feira passada, até eu ter falado do Nery, quando ele dizia que talvez o ponto crucial, o ponto nevrálgico da questão das bibliotecas, quaisquer que fossem elas, públicas ou privadas, seria o de propagandar os seus acervos. Ele achava que nós tínhamos que fazer propaganda de biblioteca. É o que nós estamos fazendo hoje. A relação com a Vivo nos permite isso. Não é a única relação, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Quando nós fomos enfrentar o Mercado Editor, que foi um enfrentamento, eu me lembro que a primeira reunião que eu tive foi com o Jorge Carneiro de Diouro, que nos ouviu, o Jorge é um príncipe, nos recebeu com muita elegância, com muita cordialidade, permitiu que eu falasse durante uma hora e tal, e no final eu ouvi dele o seguinte, olha, é genial a ideia de vocês, só que não conte comigo, porque isso não vai dar. E por que não ia dar? Porque havia se generalizado, se horizontalizado, no imaginário coletivo dos editores, aquele temor a que eu me referi, e vários deles não tinham sequer contratos com seus autores, com os principais agentes literários do mundo, para disponibilização dos conteúdos de suporte digital. E os contemporâneos, os poucos que tinham, não tinham um contrato que, de uma certa forma, permitisse a disponibilização desses conteúdos numa plataforma como a nossa, em face da sua especificidade. A nuvem é a única biblioteca digital do mundo que remunera os editores e os autores pelo aluguel de leitura do conteúdo em suporte digital. Eu posso, entrando na nuvem de livros, ler um livro, ler vários livros, assistir aos clássicos do expressionismo alemão, filmes do Murnau, do Fritz Lang, do realismo soviético com Einstein, eu posso ouvir um livro da Lígia Fagundes-Teles, eu posso ouvir um livro de algumas das senhoras e dos senhores, fechar o meu computador, fechar o meu tablet, fechar o smartphone, e tudo isso vai para as nuvens, absolutamente protegido. Essa é uma solução inédita, que nos parece inexorável, como eu disse aqui na terça-feira, e eu gostaria que a Bianca falasse um pouco dessa dificuldade inicial que a gente teve e como é que ela, com o olhar de uma advogada responsável pela diretoria jurídica do grupo, conseguiu, com seus assessores, construir um modelo de negócio que fosse elegante, que fosse justo e que fosse atrativo, porque a nuvem trouxe um dinheiro novo para o mercado. As senhoras e os senhores devem estar familiarizados com a margem de contribuição do livro. O preço médio de um livro no Brasil é de R$ 25,00, preço de capa. O livreiro fica com 50% disso. Com 50% restantes, a editora tem que remunerar o autor de forma respeitosa, tem que pagar a editoração do livro, tem que pagar a impressão do livro, o seu armazenamento, um projeto gráfico, um bom capista, uma boa campanha de publicidade, de PR para sensibilizar os críticos, os cadernos especializados e tal. E, no final desse processo, para um livro de R$ 25,00, preço de capa, o editor fica com R$ 1,8,00, R$ 1,9,00, R$ 2,1,00, R$ 2,15,00. É essa a margem de contribuição. É uma margem muito pequena. É uma margem, assim, no limite da moralidade, digamos. E a nuvem, hoje, já remunera o mercado com alguma coisa como R$ 0,5 milhão de reais por mês. Há editores que, confessadamente, nos identificam como uma solução que neutraliza a cadeia de sazonalidade, que recupera parte das perdas históricas, recentes, da cadeia produtiva do livro, e que vai permitindo, pouco a pouco, sem que essa fosse a nossa intenção deliberada, permitir que o editor volte a fazer aquilo que ele tem que fazer, que é o ofício de editar. Porque o editor, nos últimos anos, se viu obrigado a se envolver com o modelo de gestão, com o modelo de racionalidade, com várias estruturas produtivas da cadeia do livro, se distanciando cada vez mais do papel fundamental, que é o papel de editar, de exercitar massa crítica, de ser seletivo, de garimpar, de buscar os melhores conteúdos. Bianca. Boa tarde. É um prazer estar aqui apresentando esse nosso projeto para vocês. Então, eu e o Roberto, a gente teve um desafio muito grande, porque a gente teve que apresentar uma plataforma completamente inovadora, completamente diferente de tudo que estava no mercado, para um público muito tradicional, muito conservador, que são os editores e os autores. Então, a gente teve que criar todo um novo modelo de negócio, porque, como o Roberto falou, já a gente não vende livro, a gente disponibiliza um vasto acervo, ilimitadamente, a partir de uma assinatura semanal. Então, a gente teve imensos desafios, tanto na parte de proteção desses conteúdos, que a gente teve que se comprometer a desenvolver um DRM. Então, a gente teve um vasto trabalho de convencimento, de proteção desse, todo desse material que está sendo disponibilizado para o nosso acervo, mas acho que foi um trabalho muito bem sucedido, estão todos os editores muito satisfeitos, e não temos o que reclamar, não é, Roberto? A receptividade hoje é muito grande, ao contrário dos primeiros meses pós-lançamento da nuvem, quando nós ainda tínhamos que procurar os editores. Hoje, a nuvem tendo se firmado, tendo conquistado notoriedade legítima, tendo conquistado respeito e admiração, os editores, sobretudo os editores regionais, tendo nos procurado, e é importante frisar que nós estabelecemos uma relação de cooperação com a Libre, que é a Liga dos Editores Brasileiros. A Libre tem um compromisso com a bibliodiversidade, reúne hoje cerca de 120 editores muito combativos, que têm uma crença inabalável na produção e na oferta de produção de conteúdo literário de qualidade, brigam de forma estoica. Eu costumo dizer que os editores da Libre são os maquis da cadeia produtiva do livro no Brasil, porque fazem uma obstinada resistência, não abrem mão das suas convicções, têm uma área de atuação muito seletiva, desde acadêmicos até ciências sociais, e nós conseguimos, então, entender a natureza do compromisso desses editores e temos procurado ajudá-los, sobretudo num evento que eles desenvolvem no Rio de Janeiro há muitos anos e que hoje já está sendo levado para outros estados, que é a primavera dos livros que ocorre no Museu da República, aqui no Rio de Janeiro, reunindo todos os associados da Libre. Isso fez com que a Libre entendesse a seriedade do que nós estávamos propondo, somos alinhados, estamos agora partindo para a constituição de um prêmio literário, e a nossa intenção, sem querer competir com qualquer um dos prêmios mais respeitados do país, é de, pela primeira vez, premiar os editores. Nós estamos começando a discutir e vamos lançar, no primeiro semestre do ano que vem, com certeza absoluta, uma premiação substantiva, muito atrativa, para premiar o papel do editor. Nós achamos que é uma contrapartida que nós devemos e podemos dar, sobretudo de forma a retribuir a acolhida e a compreensão que nós tivemos por parte dos editores brasileiros. Há, segundo a Câmara Brasileira do Livro, hoje no Brasil, cerca de 750 editoras, nós já temos um terço desse mercado, o nível de adesão é crescente, e a nuvem tem procurado, agora, mais do que nunca, identificar formas de falar de uma maneira mais contributiva com os usuários. Qual é o tamanho da nuvem de livros hoje? Nós temos hoje 2 milhões de subscritores. Esse número é um número extraordinariamente representativo. De forma equivocada, algumas pessoas, localizadamente, costumam se referir à nuvem de livros como a Netflix do livro. Isso é uma bobagem, porque a Netflix tem cerca de 1 milhão de subscritores no Brasil, nós temos 2 milhões de subscritores, ou seja, nós atingimos e conseguimos sensibilizar 2 milhões de indivíduos no Brasil que aderiram à nuvem de livros e que leem, buscam informação, buscam conhecimento através dessa plataforma. E isso só foi possível porque a nuvem se firmou como um efetivo instrumento de democratização de acesso ao conhecimento. Para vocês terem uma ideia, para qualquer usuário, qualquer indivíduo, homem ou mulher, ter acesso à nuvem de livros, se ela for cliente da Vivo, ela vai pagar R$ 3,49 por mês. Se for um aluno da rede pública ou da rede privada de ensino, a instituição vai nos pagar, por aluno, mês, R$ 3,00. Para um aluno ter acesso à nuvem de livros, a Prefeitura de Abotão dos Guararapes, como exemplo, há outras, aderiram à nuvem de livros. 25 mil alunos da rede pública de ensino em Jabotão dos Guararapes têm acesso regular à nuvem de livros, em casa, numa lan house, que é um fenômeno tipicamente brasileiro, ou na escola, no ambiente escolar. O professor usa a nuvem de livros como ferramenta pedagógica, trazendo uma série de pautas que estavam também sendo negligenciadas pela mídia e pelos educadores. Há temas hoje que são temas interessantíssimos, que têm passado ao largo do interesse da mídia brasileira. O que nós fizemos? Isso representa uma quebra de paradigma. Hoje, numa relação marcada pela instantaneidade, em tempo real, conteúdos jornalísticos produzidos por duas das quatro mais importantes agências de notícias do mundo, a saber, a France Press e a EFE, que é a líder em língua hispânica, são disponibilizados na nuvem de livros, nas editorias de arte, cultura e meio ambiente. O professor pode chegar em sala de aula, hoje, a qualquer hora, tendo uma informação ainda imprecisa de que talvez uma obra remanescente do acervo do GDPOM, hoje no Kelly d'Orsay, teria sido roubada. A France Press produz uma informação, entrevista o curador da instituição, disponibiliza isso na rede mundial, e, antes que os jornais subscritores da France Press possam divulgar isso nos seus portais, a nuvem de livros oferece isso aos seus usuários. O professor pode chegar em sala de aula e dizer, olha, parece que hoje foi roubada uma peça importantíssima do acervo do Monet, do Degas, do Mané, lá no acervo do Kelly d'Orsay, e a repercussão disso foi enorme, é uma peça emblemática no conjunto da obra desse pintor. Vamos assistir aqui na nuvem de livros uma entrevista com o diretor da instituição, e ele vai falar e vai lamentar a perda dessa obra para a gente entender o que está acontecendo. Com a France Press, nós pautamos alguns temas que nos pareciam fundamentais. A acidificação dos oceanos, é bola, a formação do oitavo, do nono e do décimo continente. A opção dos Estados Unidos, que nos parece delicadíssima em relação ao xisto. Vamos fazer infográficos, filmes de sete ou oito minutos que contextualizam esse tema e que podem ser utilizados em casa, no âmbito da família, de uma discussão a respeito de um desses temas, ou na escola. Então, a nuvem, aos poucos, como organismo vivo, ela foi assimilando, incorporando uma série de conteúdos que lhe dão frescor, que lhe dão sabor de atualidade, que lhe dão contemporaneidade, e por isso é que ela hoje tem 2 milhões de usuários. A nossa meta é chegar até o ano que vem em 4 milhões de usuários, e os números são surpreendentes. Para vocês terem uma ideia, em termos de comparação, o portal do jornal, o Globo, tem 470 mil downloads em sistema operacional Android. Ou seja, indivíduos, leitores regulares do Globo, que tenham smartphones ou tablets com sistema operacional Android, 450 mil deles já fizeram o download do portal do Globo. Nós temos a nuvem de livros, hoje, dado do Google Play, 750 mil downloads. Esses números, eles são muito interessantes e absolutamente emblemáticos, porque mostram, revelam, de forma absolutamente entusiasmante, que a nuvem conseguiu penetrar no conjunto da sociedade brasileira, em vários níveis, em várias faixas etárias, em vários contingentes socioeconômicos, e ela tem sido utilizada de uma maneira muito interessante, nos obrigando, inclusive, a criar um ambiente dentro dela, que é quase que uma rede social, onde só os professores e os alunos têm acesso, sobre o qual a Bianca e o Caio vão falar. As redes sociais, hoje, têm uma importância enorme, como todos sabem, ela tem um efeito multiplicador, um efeito expansivista muito grande. Eu acho que as minhas irmãs, elas foram precursoras do Facebook, há uns 50, 60 anos, só que, na minha época, tinha um nome diferente, era o Meu Querido Diário, e tinha um cadeadozinho, que elas não permitiam que nós lêssemos. O Facebook é uma espécie de Meu Querido Diário, sem cadeado. Mas isso não minimiza a importância que as redes sociais têm hoje. Bianca, fala um pouco, Caio, desse ambiente da sala do professor, que é um ambiente exclusivo, inédito, e que faz com que a inserção da nuvem de livros no ambiente escolar se dê de uma forma absolutamente customizada. Não é uma solução colonizadora, que, de repente, de forma agressiva, desrespeitosa, entra no ambiente escolar, sem entender a natureza das contradições, das dificuldades que são percebidas nesses espaços. Então, a sala do professor é uma parte nova da nuvem de livros que estamos inaugurando agora, a parte acadêmica, que tem um viés muito interessante, porque ele abre um canal de diálogo entre o professor e o aluno. Mais do que isso também, ele vai ter um gráfico dos alunos dele, da sala dele, e ele vai conseguir ver os pontos fracos e fortes de cada um deles. Ou seja, eu vou saber se o Joãozinho, da quinta série da minha escola, está realmente lendo, se ele está realmente estudando, gastando tempo ali, passando as páginas do livro, não deixando somente aquilo aberto, e se ele está aprendendo aquilo. Por quê? A gente faz um gráfico no que mostra o que ele estudou e mostra o que ele está tendo dificuldade. Com isso, a gente consegue ver se ele tem um problema de aprendizado ou realmente é aquela radiação sistemática que a gente conhece já. Nada que uma boa psicoterapia não possa resolver anos depois. Ele vai conseguir resolver isso bem. O trabalho de inserção da nuvem de livros nas escolas não se dá de uma forma abrupta. Hoje, alguns governos, sobretudo os governos estaduais, num arremedo de exercício de contemporaneidade, estão oferecendo tablets. O governo do estado tal comprou 200 mil tablets, 300 mil tablets e tal. Na verdade, comprou tijolos, porque não tem nada, só permite acesso à internet, e não tem nenhum conteúdo voltado para a necessidade da escola. Nem conteúdos para o vestibular, tampouco reforço escolar, nada. O que a nuvem faz, através de um braço social do grupo, que é o Instituto de Educação, é de capacitar os professores para que eles possam utilizar de forma responsável a nuvem como ferramenta pedagógica. Vencendo a pauta do salário, vencendo algumas pautas para lá de justificadas, mas engajando esse indivíduo no esforço comum, através de dinâmicas que permitem, previamente ao professor, entender a nuvem de livros, entendê-la intestinamente, entender os seus valores, exercitar um certo domínio sobre aquelas soluções, de forma que, ao chegar em sala de aula, ele não se deixe intimidar por aquela solução tecnológica, nem se deixe confrontar com os alunos que normalmente conhecem muito mais desses devices do que o professor. Ele chega em relação de absoluta igualdade, com apenas uma prerrogativa, que ele usa de forma responsável, que é conhecer a nuvem e usá-la como ferramenta pedagógica. Então, um exemplo que vocês vão ver daqui a pouco. O oitavo continente. O que é o oitavo continente? O oitavo continente é hoje uma área territorial que está presa por correntes marítimas ali, próxima do Golfo do México, que abrange uma área territorial seis vezes maior do que a França, abaixo da linha d'água, massa de lixo compactada de 12 metros, que já está gerando um ecossistema novo, altamente nocivo, e já estão em formação o nono e o décimo continentes. Essa é uma questão que a mídia não tem falado, não tem tratado. A sensação que muitas vezes nós temos é que a mídia brasileira, em alguns momentos, ela padece de uma espécie de autismo, ela se desconecta da realidade e não divulga esse tipo de informação, que é uma informação importantíssima quando se discute a questão do lixo, a questão da água, e isso não é utilizado sequer como exemplo do que está acontecendo no mundo hoje. Vocês vão ver a seguir. Essa questão, portanto, ela é precedida da capacitação, da sensibilização dos professores, que, ao chegarem em sala de aula, um exemplo fantástico. Nos grotões de Pernambuco, há uma pequena cidade chamada São Bento do Una. Nós fizemos uma apresentação há dois, três anos na Bienal de Pernambuco e fomos procurados por um indivíduo, um religioso, um padre, prefeito dessa cidade, que se encantou com a nuvem, mas não tinha orçamento para envolver toda a comunidade de alunos. Hoje, em São Bento do Una, 712 professores usam a nuvem de livros como ferramenta pedagógica, se valendo dos recursos tímidos que as escolas dessa pequena cidade têm. Ou seja, a nuvem hoje começa a viver essas situações contrárias. Ela hoje está sendo absorvida pelo maior grupo privado educacional do mundo. O Brasil tem essas contradições. O Brasil tem hoje, no conjunto dessa realidade famigerada, o maior grupo educacional privado do mundo, que é o grupo Cróton, que nasceu em Belo Horizonte e que, através de uma série de conforações, se firmou como tal. Nós vamos entrar junto a 250 mil alunos do ensino básico, pegando basicamente a elite dos estudantes brasileiros, mas, por outro lado, nós estamos em São Bento do Una, que é uma cidade pequenininha, no agréstio de Pernambuco, que já usa de forma responsável a nuvem de livros. E daí a explicação para que a nuvem se expanda cada vez mais. Como falar com o usuário? Como convencê-lo dessas preciosidades que habitam a nuvem de livros? Cada um de nós tem sido impactado com essas comunicações, na forma de e-mail marketing, na forma de... outras soluções das grandes redes de livraria. A cultura, a livraria da vila, a própria Travessa, já tem no e-commerce hoje um importante gerador de receita para essas cadeias. Então, eu recebo quase que diariamente ofertas de livros da cultura. Tem a capa do livro, um thumbnail com a capa do livro, o preço que está sendo ofertado, a editora e o nome do autor. Mas não há uma sinopse que explique ou que provoque o não leitor, ou que possa provocar o desejo de ler aquele livro. Quer dizer, parte de um princípio equivocado, na nossa opinião, de que as pessoas que estão sendo impactadas por aquela informação têm uma cultura, um conjunto de conhecimentos que faz com que não haja necessidade de você explicar a natureza de uma obra, explicar a natureza de um gênio literário, ou complementar aquela informação com a pequena sinopse. Novamente, todos os esforços são feitos em cima da elite, daquele conjunto pequeno de indivíduos que têm o hábito regular da boa leitura, da leitura crítica. Mas para o indivíduo que está em processo de iniciação, ou para aquele indivíduo que tem de forma latente o desejo pela leitura, você não tem nenhuma explicação que possa ser espirizável. Nas nossas comunicações, a gente faz isso com muito rigor. Então, semanalmente, há as recomendações do fim de semana. E ali, os nossos bibliotecários, então, através de um processo de indexação, de catalogação, de definição da oferta da obra, contextualizam a obra, explicam. Nós trabalhamos com um calendário promocional diferente, ou seja, nós estamos querendo vencer essas barreiras que marcam o comportamento da cadeia distribuidora do livro no Brasil. Nós queremos fazer com que o livro seja de fácil acessado por qualquer pessoa, a qualquer tempo, em qualquer lugar. A questão da mobilidade urbana hoje, o embaixador Costa e Silva chegando hoje na reunião informal que precedeu a essa palestra, nos dizia que demorou do mosteiro, do restaurante mosteiro até a sede da academia, uma hora e cinquenta minutos, o que é absolutamente improvável. Nós demoramos da Barra da Tijuca para cá ao mesmo tempo que é possível levar alguém com o trânsito normal da cidade do Rio de Janeiro à cidade da Resende pelo eixo da Dutra. Há um estudo da USP que a Folha de São Paulo divulgou há cerca de um mês que revela que o tempo médio de ir e vir de qualquer cidadão da cidade de São Paulo, da sua casa, do seu ambiente de trabalho, é de três horas e cinquenta minutos. Como é que você vai permitir que um sujeito que trabalha uma jornada de trabalho de doze horas possa ter acesso a um conteúdo de reforço escolar nesse ir e vir penoso, dramático? Mas se ele tiver um smartphone, um simples smartphone, ele vai poder acessar no ônibus, no metrô, no trem, o conteúdo que ele tanto necessita. Porque a questão do EJA no Brasil, da educação para jovem e adultos, a evasão é monumental. é muito difícil por um conjunto de aspectos que não vem ao caso, que você mantenha um adulto matriculado no programa do EJA. Mas ele pode perfeitamente ter acesso a tudo isso através daquele smartphone que ele tem. E com o fenômeno do dual chip, quer dizer, o dual chip é aquele chipzinho que você muda da Claro para Tim, para Oi, para Vivo e tal, e te permite falar a custo zero. Você pode, com a bilhetagem média de 20 reais por mês, míseros 20 reais por mês, 18, 19, 20, ter acesso a uma biblioteca como essa. Eu falo com tanta empolgação que eu acabo, quer dizer, de forma deseducada, mas não voluntária, impedindo que o Caio e a Bianca se manifestem. Eles vão mostrar agora alguns desses instrumentos que nós usamos para sensibilizar os nossos editores. Vocês vão ter acesso, por fim, a um filme que eu acho que é muito representativo de todo esse esforço nosso, e para materializar um pouco aquela provocação que o Nery lançou, no sentido de que as bibliotecas têm que fazer propaganda dos seus acervos, um esforço nosso que tem sido veiculado em algumas emissoras abertas e fechadas em relação à nuvem de livros. A nuvem de livros é muito mais do que nós temos a dizer. Eu convido a todos, em nome do Jonas, da Bianca e do Caio, para que vocês possam acessá-la. Nós trouxemos para quem o desejar um cartão VIP com login e senha que permitirá acesso ilimitado a quem eventualmente possa se interessar, porque será um privilégio ter algum de vocês, ou a totalidade de vocês, como usuários frequentes da biblioteca. Eu agradeço a atenção de todos. Vou me calar fazendo um exercício enorme nesse sentido. Eu que sou um boquirroto, mas eu vou permitir que o Caio e a Bianca terminem agradecendo a atenção e a compreensão, sobretudo, do motivo que impediu que o Jonas viesse aqui hoje. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a gente só aceita a sua desculpa, porque sem esse seu amor todo à nuvem de livros, a gente não estaria onde a gente está hoje em dia. Essa é uma newsletter que a gente manda... Entendi o que aconteceu ali. Semanalmente para os nossos editores. Então, você tem lá, por exemplo, agora a questão da negritude. Nós tivemos um feriado que falou basicamente dessa questão, de Zumbi dos Palmares. Então, toda a literatura a respeito desse assunto, ela é divulgada com sinopse dos livros, indicativa. Nós fazemos questão de fugir do calendário promocional de Dia das Mães, Dia dos Pais, que tem esse apelo comercial flagrantemente. A questão da biografia não autorizada. Então, permanentemente, nós estamos falando com o nosso usuário. Olha, veja isso, leia isso. O Antônio Torres, que é o nosso curador de literatura, semanalmente se debruça sobre duas obras e faz uma análise mais aprofundada, faz uma resenha, e os editores recebem isso de uma maneira muito interessante. Nós compartilhamos com os usuários as conquistas da nuvem, os caminhos que ela tem percorrido. Nós trazemos alguns editores para depor a favor dos seus acervos. temos participado de quase todas as feiras literárias que se multiplicam Brasil afora, em pequenas cidades, em estados mais distantes do eixo Rio-São Paulo. Ou seja, nós estamos procurando fazer aquilo que nos parece mais apropriado para que a nuvem possa se disseminar no conjunto da realidade brasileira. Eu gostaria de pedir ao Fernando para passar agora, Fernando, o filme que fala sobre Jaboatão dos Guararapes, que é uma experiência muito interessante, interessantíssima, porque cada vez que a gente vai em um estado, se eu chego em Minas e falo, olha, a prefeitura ou o governo de outro estado aderiu à nuvem, não, não, isso não tem nada a ver com a gente, é um outro modelo pedagógico, eles caminharam para uma linha, eles caminham para uma linha completamente diferente, e isso acabou sendo um obstáculo. Então, o que nos ocorreu foi o seguinte, testar a nuvem nos espaços Criança e Esperança. Como é que as crianças e os jovens reagem? Como é que se dá a absorção? como é que eles incorporam a plataforma? Qual o nível de assiduidade? Como é que eles introjetam os conhecimentos? Como é que isso, em termos práticos, resulta no dia a dia? Pode passar. livros que eu posso exemplificar para você uma das nossas atividades, Alexandre. Vamos ver, então. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Esse é Alexandre, que está conhecendo o nosso espaço. Alexandre, nesta sala eles têm acesso a uma nuvem de livros, que na verdade é um repositório com livros didáticos e paradidáticos, além de outros recursos pedagógicos. Como é que essa nuvem de livros te ajuda na escola? Bastante, que na escola também não tem muitos momentos de ler. Aqui é o tempo que eu mais aproveito para ler. O que você está aprendendo aí, Vitória? Estou aprendendo sobre a origem dos povos indígenas das Américas e sobre o nascimento de Cristo. Nossos educandos eles podem fazer visitas guiadas a museus, galerias de arte. O Gabriel está visitando a Academia Brasileira de Letras. Antes de eu entrar no Crião Esperança eu só tirava a nota 3, 4. E hoje em dia, desde que eu entrei eu tiro um 6, um 7, um 8. Vai chegar no 10? Vou. Vai? Bate aqui. É isso aí. Pode soltar, Fernando. Sabe o que tem nas nuvens? Nas nuvens tem histórias, fábulas, descobertas, porque nas nuvens tem livros. Milhares de livros para você ler quando e onde quiser. Mais de um milhão de clientes vivos já contam com a nuvem de livros. Uma biblioteca virtual com livros, vídeos e reforço escolar para você acessar no computador, no tablet e no smartphone. Assine por apenas R$ 11,90 por mês. Envie a palavra livro do seu vivo para 15 e 15 e explore esse fascinante universo do conhecimento. Gente, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Ao encerrar este conjunto de palestras sobre as novas linguagens do século XXI, a Academia agradece o entusiasmo, a seriedade com que o grupo que trabalha na nuvem dos livros, não é? Que haja o sucesso e que essa nuvem que paira hoje no espaço brasileiro possa produzir os efeitos de que tanto necessita a educação geral no Brasil. de modo que a Academia agradece a presença dos colegas e agradece a presença de todos e a Academia também tem um conjunto de iniciativas para, de eventos no cinema da ABL no dia 26 de novembro, o Seminário Brasil-Brasis sobre reflexões sobre o Brasil contemporâneo no dia 27, quinta-feira, participando Celso Laffer, o acadêmico Fernando Henrique Cardoso e Gustavo Franco. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto